Hoje você vai aprender como fazer um botão de download que dá várias informações para o usuário. Primeiro, que você tem um botão. Segundo, o que ele está acontecendo, que ele está fazendo o download. E o terceiro, que é ele dar o check dizendo o download acabou. Vamos lá ver como é que faz? Esses são os elementos que a gente vai usar para o nosso tutorial. Um texto, o ícone ali de loading. Isso aqui vai ser o nosso botão. Geralmente a gente faz a cor aqui no próprio botão, mas para a gente fazer aquele efeito de loading, eu vou usar isso aqui como máscara e vou mascarar isso aqui. Essa vai ser a cor dele quando estiver no load e aqui quando estiver no processo de fazer o load. A gente vai fazer esse efeito aqui. Por isso que a gente precisa de ele separado. E a lógica do tutorial vai ser bem básico. Clicou, ele vai fazer o efeito subindo. E aqui você percebe que mudou o ícone da flechinha para baixo para um check. Só isso. Deixei tudo preparado para o nosso tutorial. Aqui um frame de iPhone. E aqui a gente vai colocar o nosso componente para fazer a interação e aqueles elementos que eu acabei de mostrar para vocês. Vamos fazer primeiro aqui para a gente ter uma noção mais ou menos de tamanho. Disto aqui. Como eu disse para vocês, vai ter esse ícone aqui. Um arrow e vou jogar aqui. Como eu falei para vocês, o certo. A gente podia mudar a cor por aqui e o nosso botão iria funcionar. Como eu comentei, para fazer aquele efeito do loading aqui, a gente vai fazer esse botão de outra forma. O preenchimento dele, da cor dele. Então, eu já deixei dois elementos aqui separados. São esses dois aqui. São dois retângulos. Um com a cor azul e o outro verde, que a gente vai fazer esse efeito aqui. Eu vou deixar na primeira fase, que isso aqui vai estar escondido. E isso aqui eu só vou usar como máscara. Então, eu vou posicionar. Eu vou deixar ele para cima aqui. Posicionar ele aqui. Eu posso até diminuir isso aqui. Não precisa ser tão grande. Só precisa preencher o botão inteiro. E o verde eu vou deixar mais no canto aqui. Porque depois eu só vou puxar ele para cá. Agora, a gente joga esse que vai ser a nossa máscara para trás. Seleciona esses dois. Cria máscara. Ó. Notem que o elemento está lá. Está aqui ainda. Se eu selecionar. Ó. Está vendo aqui o nosso verdinho? Está ali. Que é assim que a gente vai conseguir fazer o nosso efeito. Simples. Agora, a gente pega esses dois elementos aqui. Joga lá para cima. Não preciso mais disso. Select. Agora que a gente tem tudo que a gente precisa. Eu vou transformar isso aqui em componente. Ctrl Alt K. Vou clicar aqui. Temos o nosso componente. Como vocês sabem, eu gosto de fazer as alterações em outro lugar que não no iPhone. Só que estava ali só para a gente ter referência de tamanho. Vou aqui fazer o mais para ter uma variante. Essa variante aqui, o que ela vai fazer? Quero que ela esteja na... Quando ela estiver cheia, né? Quando o load estiver cheio. Eu vou lá no nosso elemento aqui. Eu estou clicando aqui no nosso elemento. E vou puxar ele para cá. Tudo. Até o final. Simples assim. E agora a gente só precisa de mais uma variante. Eu vou manter isso aqui selecionado. Quando você manter selecionado, ele faz a variante do selecionado. E vou clicar mais uma vez. Agora, para dar a nossa cereja do bolo, eu vou transformar esse ícone aqui em um check. Só para ter mais um elemento ali dizendo que o download acabou. O que eu vou fazer? Vou aproveitar os próprios elementos daqui para fazer isso. Vou reduzir isso aqui para baixo. E vou desaparecer com ele. E essa seta vai virar um check. Vou puxar isso aqui para o lado. Segurar shift ele mantém o ângulo. Eu estou jogando para um lado e para o outro e ele está mantendo. Só se eu jogar para cá. Mas aqui ele está mantendo. Até aqui. Está bom. E a gente pode reduzir essa parte aqui um pouquinho também. Errado. Super shift aqui. Beleza. De variante é isso. E se estiver gostando do vídeo, aquela troca de gentileza, dá uma curtida aí. E todo mundo se ajuda. Agora para a parte do prototype. Nosso protótipo. Só vem aqui, prototype. Nosso primeiro botão. A gente vai puxar a flechinha para cá. O que é? On tap. Isso aí mesmo. Deixa em smart animate. Eu vou deixar linear. E aqui, ele já estava aqui que eu já tinha testado antes. 1400. Para ele deixar mais devagar. Só para a gente ver a interação bem legal. Assim, bem devagar. Só isso. Vou colocar um nome aqui legal para a gente encontrar isso fácil. E aí, eu consigo baixar ele aqui fácil. Loading. Ó, tem um aqui. Passa ele para cá. Vamos jogar lá na nossa interface. Vou clicar e fazer um maior aqui. Só para ver melhor a tela. Tá? O nosso flow clicou aqui. Vamos ver se funcionou. Clicou. Olha só. Simples assim e já funcionou. E agora, a gente só vai fazer aquele última interação ali que é o check. Vamos lá. Fácil. Só puxou para cá. Agora, como ele veio daqui com um clique. Daqui para cá, ele vai ter que ir sozinho. Para ele ir sozinho, não é mais on tap. Ele vai ter que ir em after delay. Lembre-se, sempre quando for fazer uma interação sem qualquer interação do usuário. É after delay. No caso, eu vou deixar sem nenhuma espera aqui. Aí, o 1 é o máximo que eu consigo. E aqui, eu vou deixar 13, 150. Vou fazer bem rapidinho isso aqui. É só o tempo dele da seta virar o check aqui, né? O sinal de check. Vamos ver se rolou. Perfeito. Mais uma vez. Nossa pequena ali. Pim. E com poucos passos, a gente conseguiu fazer um botão que cumpre sua função. Que é mostrar que está acontecendo um download e mostrar que o download acabou. E a gente consegue resolver isso de uma forma bem legal visualmente também. Sem ocupar mais espaço. Só isso aqui. Com o botão onde você tem toda a notificação que você precisa. Se você gostou desse vídeo, deixa o curtir. Nos vemos na próxima e valeu!